Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do iWill E hoje vamos trazer as notícias da semana edição 8 E agora temos uma segunda câmera aqui no canal Usar aqui a GoPro pra gente poder fazer novos vídeos, coisas diferentes aqui Então roda a primeira vinheta! Pra você que gosta de iPhone 6, nesta sexta-feira foi lançado o novo iPhone 6 aqui no Brasil oficialmente Com pré-venda e tudo Mas a gente tem aqui os preços que são muito salgados Partindo de R$3.200 do iPhone 6 de 16GB E indo até 128GB iPhone 6 Plus com R$4.400 São preços muito salgados A gente sabe que agora não tem mais 32GB, que entrou 64GB no lugar É muito bom isso, mas os preços aumentaram demais O iPhone bateu o recorde de iPhone mais caro no mundo aqui no Brasil, como sempre iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 6 e 6 Plus Não pode ficar longe e tem que entrar pra lista dos mais caros do mundo que aqui no Brasil Não sei quem que vem aqui na Apple Store do Rio de Janeiro e futura aqui em São Paulo Comprar esses iPhones Eu acho muito difícil porque, poxa, nos EUA você compra o iPhone mais caro, mais barato do que o iPhone 6 mais barato aqui no Brasil Lá você paga R$950, um 6 Plus de 128GB e não paga nem os 6 de 16GB aqui no Brasil Meu Deus, é uma diferença muito grande E pra você que fala que tem diferença de preço pra cor, é mentira Qualquer cor é o mesmo preço Podendo ser prata, dourado ou cinza espacial Qual é a mesma cor, é a mesma, mesmo valor a eles Qual os comentários que você tem sobre o novo iPhone? Cara, eu acho um absurdo esse negócio de aumentar o preço aqui no Brasil e tal Cara, tipo, você vai lá fora, cara, é um preço totalmente diferente daqui, velho Qualquer coisa, qualquer, qualquer, qualquer celular, velho O iPhone 5, velho, se for comprar, quer dizer, não vende mais Mas se você fosse comprar lá, velho, seria muito mais barato que aqui no Brasil Aqui no Brasil é o dobro do preço O Brasil, ele esfaqueia você Porque ele quer muitos impostos em cima desse celular Só pra você ter noção O iPhone 5S, o ano passado, foi lançado R$2.700 Mais barato, de 16GB Esse preço já estava estourado Agora imagina pagar mais de R$3.000 em um celular Você pode comprar um celular Android por aí pelo mesmo preço A gente não vai falar aqui, mas pelo menos o Moto G ou o Moto X É um celular bom e que você paga menos de R$1.000 em um Moto G Se eu não me engano, acho que em um Moto X você entra nas casas dos R$1.000 e alguma coisa R$1.000 e pouco, R$1.100 eu acho Eu não sou muito usuário de Android, mas eu acho que por um preço desse Você compra um celular muito mais em conta e mais barato Porque, poxa, é muito caro o preço aqui no Brasil Cara, eu sou um cara que tem um monte de dinheiro pra poder comprar aqui, né? Absurdo isso E aí, pessoal? Agora vamos falar quem gosta de ventosa Agora eu lançou uma nova ventosa Que se chama Lease Tape Essa ventosa você pode aplicar nos celulares ou no tablet E também essa ventosa você pode grudar no vidro, azulejo É muito bom, uma película muito boa Eu acho que vai lançar Estão falando que vai ser uma febre aqui no Brasil Porque as pessoas vão poder grudar Imagina, poder grudar aqui nesse vidro E passar uns filmes legais, sei lá, enquanto eu falo Tipo, ia ser bem da hora Grudar no seu celular, um do lado do outro Grudar no carro Fazer uns timelapse louco Vai ficar monstro, hein? Eu vou gostar Pra você que é usuário de WhatsApp Você sabe muito bem que aquele recurso dedo duro não caiu muito bem Mas agora pra você que é usuário Android Vai poder tirar esse recurso É só você ir lá no menu e você tirar o recurso Agora pra você que é usuário de iPhone Infelizmente, nós amigos vamos ter que continuar com esse recurso Mas pra você que envia a mensagem E a pessoa não quer que veja que você recebeu Pra você que é Android vai poder tirar Finalmente, não vai mais ter aquele negócio azul pra outra pessoa Mas pra iPhone ainda não tem nenhuma atualização Esperamos aí, por favor Facebook, que é a dona do WhatsApp Faça essa nova atualização Tomara, seja bem rápido o negócio Tomara, viu? Porque eu quero esse recurso logo, pelo amor de Deus Não quero mais ter que ficar vendo o pessoal mandar mensagem E eu não responder, mas eu vejo, entendeu? É difícil É meio chato Pra você que gosta da Beats Que a Apple agora lançou um novo fone Que é fabricado pela Beats Que é chamado Solo HD 2 E agora esse Solo HD é via wireless Que é uma que é muito legal Tipo, só você pegar o celular Conectar, não precisa de nenhum fio Cara, acho muito legal É, porque você coloca o fone E você sai sem nada Você só conecta com o seu celular E tranquilo, cara Você coloca no bolso Antigamente já tinha Beats Só que eram Beats meio estranhos, meio feios Agora ficam Beats mais bonitos Mais sofisticados pra você andar por aí Menos aqui no Brasil, né? Que se você andar, você vai ser roubado Você não pode sair na rua com o negócio que Meu Deus, você já era Pelo menos o cara só pegar o fone e leva embora Em vez de ter aquele fio grudado Pelo menos fica mais fácil pro assaltante Mas vamos ver O cara só chega e pega É, vai embora Bom, a gente vai abrir aqui uma parte Pra comentário do iPhone 6 aqui No Notícias da Semana mesmo Porque é um jeito da gente falar mais próximo com vocês O que você acha do novo iPhone 6 ou 6 Plus? O que você acha que é melhor pra você? Cara, eu gostei muito do 6, velho Sei lá, tipo, o 6 Plus é muito grande, velho Sei lá, acho que não precisava de tanto, tá? Mas também achei zoado aquela parte que Você pode virar o 6 Plus É, você vira como se fosse o iPad Mini Tipo, o Zicone só vira É legal, boa Mas fica meio feio, sabe? Não combina muito com o celular Já o 6 não tem isso É, já o 6 não tem isso O 6 já é um iPhone maiorzinho Agora o 6 Plus é um Fablet, né? Que o pessoal chama de Fablet Que é um celular tablet Mas é muito grande A gente não sabe Eu, por mim, eu compraria o 6 de 64 GB Que é um bom, mas só nos Estados Unidos, né? Porque aqui o preço tá, meu Deus do céu, 4 mil reais Não dá pra gente poder pensar nisso muito cedo Mas eu escolheria o 6 de 64 GB Porque é um tamanho exato pra você E memória ótima, né? Porque o meu é um 5S de 32 Imagina você pagar o mesmo preço Lá nos Estados Unidos, né? Pelo preço de 64 GB Então fica muito bem Agora pra você que gosta de jogar Ver filme, Netflix, essas coisas Eu acho que o 6 Plus é bom Porque é uma tela muito grande, é maior Você usa também como um acessório a mais Fazer vídeos Porque você tira uma foto E você vê numa tela enorme É muito melhor do que ver numa tela pequena Com certeza Também acho muito bom Não sei como fazer Muito melhor Então, pessoal Pra você que viu o nosso vídeo aqui Deixa o seu like Pra você que não gostou também Deixa o seu like A gente chegou a 4 mil inscritos hoje, domingo Então muito obrigado a todos A gente ainda vai fazer um vídeo Especializando mais os 4 mil inscritos Um vídeo especial aí pra vocês 4K E é isso aí, pessoal Se inscrevam, compartilhem Curtem E até mais, galera